Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o cabelinho da Branca de Neve porque muitas pessoas que compram a minha apostila, chega nessa parte e tem uma dúvida, não sabe direito como encaixar. Então vamos lá! Bom pessoal, como eu disse na apostila, o cabelinho são três partes, é a franja e duas partes de trás. Eu estou usando cola de silicone da Tecbond para colar o cabelinho. E primeiro eu vou encaixar a parte da frente e a parte de trás. Para ficar certinho, você prende com alfinetes. E aí vai olhando como você acha melhor a posição do cabelinho. Depois encaixa os gominhos do lado. E prende também. Aí você vê se está encaixando em cima. Prende com alfinetinho atrás e cola a parte de trás na cabecinha. Não cola toda, porque a parte de baixo precisa ficar aberta para colocar o pescocinho. Depois eu colei a parte da franjinha. E essa daí eu ainda achei que ficou um pouquinho mais para cima. Eu não gosto de deixá-la com muita testa, eu gosto de botar mais para baixo. Mas ficou bonitinha. Ficou bonitinha. Seja qual for a cola que vocês estiverem usando. Porque se pegar no rostinho mancha e não fica um acabamento legal. Agora ali eu comecei a casear na parte de cima do gominho ali. E eu vou casear somente a parte da franja na primeira parte de trás. E eu vou fazer o caseado embutido. Como eu estou usando linha preta aqui. Se vocês não conseguirem ver direito como é o caseado embutido. Eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensino fazer o caseado embutido. Ele é bem simples. O ponto é o mesmo. É o caseado. Porém, você vai pegar ele por dentro. E não na borda do filtro. Olha lá. Você entra por trás. E pega as duas pontas. A parte de cima. Como na apostila eu expliquei. Eu falei que usava esse ponto e tudo. Mas mostrando assim. Eu acredito que vai ficar mais fácil. Principalmente para quem é iniciante. Olha lá. Você enfia na parte de cima. Porém, você vai pegar os dois. Olha lá. Você pega os dois. Sai por baixo. E faz o ponto. O ponto caseado fica certinho. A diferença é que ele não está na borda. Esse ponto, ele é usado também para fazer patch aplique. Então, para quem costura, né? Quem faz patchwork ou patch aplique em tecido. Já sabe como é que faz esse ponto. Ele é bem tranquilo. Bem fácil mesmo. E aí, no vídeo que eu vou deixar o link, vocês conseguem enxergar melhor porque eu fiz com linha colorida. E essa daí, como eu não queria estragar a branca de neve, porque eu vou fazer o kit dela, para encomenda. Então, eu usei a linha preta mesmo. Mas, acredito que deu para entender, né? Eu dei uma aceleradinha no vídeo, para não ficar muito longo. Mas, eu estou fazendo todo o processo ali do caseado embutido, até chegar na parte do outro gominho. Pronto, acabei de fazer. Olha lá como ficou. E agora, nós vamos juntar com a segunda parte de trás. Eu coloco essas duas partes para ficar em cima, ficar durinho. Esse penteado dela, que é tipo aquele penteado antigo que tem um topetinho em cima. E eu não coloco enchimento nele. Porque eu não quero que fique gordinho, eu quero que fique só firme, né? E aí, a gente... E também vai servir para esconder o ponto embutido, que foi feito na parte de trás. E aí, agora, a gente junta as pontas ali, tudo certinho. Coloca o alfinete e vamos fazer o caseado em toda a volta. Ah, lembrando que nessas duas partes dos gominhos que estão na frente, na bochechinha, eu não caseio ele todo, ó. Eu começo ali do meinho dele e faço toda a volta. Aí, chega ali no outro, eu paro no mesmo ponto e caseio só os dois, as duas partes de trás, juntas. E esses gominhos, eu só vou colar eles na bochechinha depois que eu colocar o pescoço. Porque eu vou precisar abrir o cabelinho atrás, levantar ele para cima, na realidade. Para poder fixar o pescocinho. E aí, chega ali no outro, eu vou colocar o pescoço. E aí, chega ali no outro, eu vou colocar o pescoço. Bom, pessoal, tá pronto o cabelinho. Agora, nós vamos colar a tiara dela. Sempre tomem muito cuidado com o excesso de cola, para não manchar o filtro, principalmente o preto. Se encostar a cola nele, já era, mancha, na mesma hora. E o lacinho dela é bem simples, eu só colo o meinho, para ele ficar com aquele volumezinho. E aí, passo uma tirinha de feltro pequenininha. E cola na parte de trás, para fazer o acabamento. Ali, eu estou usando a cola quente, porque, como eu vou colar na cabecinha e eu quero que cole instantâneo, Aí, eu optei pela cola quente. E agora, nós vamos colocar o corpinho. Quem quiser aprender a fazer o corpinho, tem o passo a passo dele completo na apostila. O link também está na descrição do vídeo. E o passo a passo do corpinho, da roupa, e tudo é bem simples. Por isso que eu não fiz o vídeo. Fiz o vídeo mais só para mostrar a cabeça e o cabelinho, que algumas pessoas tinham dificuldade de fazer. Mas, o corpinho, o vestido, é tudo muito simples. Na apostila, eu explico, o papi é completo, com foto, com texto explicativo. Então, mesmo quem é iniciante, consegue fazer sem problemas. Ali, eu colei, eu marquei com uma agulha grande, colei com cola quente. E agora, com linha de pipa, eu fiz uma costura, pegando a cabecinha e o pescoço. Mas, eu pego só a pontinha, não puxa muito, para não deformar o rostinho. Então, conforme vocês vão costurando ali, dá uma olhadinha. Se não está entortando o rostinho na frente, se puxar muito, fica todo torto, né? E ali, na parte de cima, eu puxo um pouquinho, para poder a cabeça firmar para trás. Para não ficar aqueles bonequinhos que a gente vê por aí, que a cabeça caindo para frente, com o pescoço mole. Então, assim, a cabecinha fica retinha. E, depois de costurar, eu passo cola de silicone e colo o cabelinho. Pode ser cola quente também, se preferir. E agora, sim, eu colo a partezinha da frente, que ficou solta. E aí, eu colo nas bochechinhas dela. E aí, eu colo nas bochechinhas dela. E agora, nós vamos colocar a capa dela. A capa não precisa colar, eu só prendo ela no pescocinho com a linha. Faço um lacinho e... E está pronta. E ficou assim a nossa Branca de Neve. Ela fica em pé sozinha. E é a queridinha. É uma das mais pedidas aqui no ateliê. Aliás, é a mais pedida sempre. Espero que tenham gostado, pessoal. Obrigada por assistir até aqui. Quem quiser adquirir a apostila da Branca de Neve. Na apostila vem os sete anões. Vem o príncipe. E a madrasta. E a apostila é linda. Vem com passo a passo completo. Com fotos. Com explicação. E o link está na descrição. Obrigada, pessoal. Se gostou, deixe um like. Se você não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever. Porque toda semana tem papo novo. E eu agradeço a quem assistiu até aqui. Obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.